No âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o Agrupamento de Escolas de Sampaio, em parceria com a Câmara Municipal de Sesimbra, promoveu um encontro desportivo onde foram praticadas várias atividades de desporto adaptado, como bóssia ou basquetebol de rodas. A iniciativa reuniu cerca de 700 alunos de várias idades, técnicos e auxiliares, encarregados de educação e duas dezenas de professores. Cátia Ferreira e Ricardo Chaves, professores de Educação Física, veem nestas ações uma mais-valia para toda a comunidade escolar. Os alunos sem necessidades educativas específicas acham giro, porque são atividades diferentes e com um grau de dificuldade para eles, que eles não estão à espera. Para os alunos com necessidades educativas específicas, conseguem superpor as suas qualidades, porque já praticam estas atividades há algum tempo, e conseguem-se, digamos assim, igualdar as suas capacidades aos alunos sem necessidades educativas específicas. Saem todos a ganhar, acho que é esse o objetivo. Esta é uma atividade que permite integrar todos os alunos, e conseguimos integrar os nossos alunos de cursos profissionais de várias áreas, desde o desporto à ação educativa, e que o desporto funciona como um meio de integração, que nos permite trabalhar várias competências sociais, desde o respeito pelo outro, a cooperação com os colegas, e é de facto um grande contributo neste âmbito do desporto adaptado, inclusive. Sempre com o apoio do município, da Câmara Municipal, que este ano mais uma vez se juntou a nós, e tentamos fazer o papel principal que o desporto tem, é papel inclusivo, e dar o melhor que temos. Madalena Fortunato, a única rapariga do curso profissional de desporto, viu neste encontro a oportunidade de aprender mais sobre uma área onde quer exercer profissionalmente. Então aprendemos a lidar com todo o tipo de população, e estes jogos permitem-nos que nós que vivemos a nossa vida sempre sem nenhuma dificuldade, digamos assim, precisamos compreender que há pessoas que têm outro tipo de vida e outras complicações, e todos percebermos que somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Também para os alunos com necessidades educativas específicas, este dia foi um verdadeiro momento de convívio. Isto está a ser bom, e os jogos é para comemorar o Dia Internacional da Pessoa. E eu participei, porque achei que é fixe e bonito, e eu gostei. Sim, estamos a gostar muito. Está a ser divertido. É muito importante para a nossa vida. Porque é divertido de fazer. Cristina Loureiro, encarregada de educação de um dos alunos com necessidades educativas especiais, acompanhou o evento e realçou o papel determinante do desporto no desenvolvimento do seu filho. O filho não gostava muito de fazer desporto, era um bocadinho calão. E até desde que entrou no Special, tem sido super importante para ele, ele está motivado, adora o espírito de equipa, a parte motivacional da professora e de toda a equipa que representa o Special, e ele tem evoluído bastante a nível motor e intelectual. Fomentar estratégias para promover o desporto adaptado, executar também ações para prevenção e combate à desigualdade, ou implementar projetos que envolvam vários parceiros, são alguns dos objetivos deste dia, que decorreu no Pavilhão Municipal de Sampaio. A atividade contou com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito de uma candidatura apresentada pela Autarquia.